Oi galera, Renatão na área, o chá da manhã hoje que eu vou mostrar para vocês aqui é um chá que ativa a sua digestão, limpa o seu intestino, limpa o seu fígado, limpa realmente o seu corpo. Mas Renato, como que limpa? Parece que é um lava-jato, é literalmente um lava-jato. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre vários alimentos sempre, mas hoje eu quero falar com vocês um pouco aqui no início sobre o limão. Você sabe que o limão é a única fruta capaz de realmente limpar seu corpo? É de limpeza mesmo, de pegar lixo. Renato, mas o meu corpo não tem lixo, tem sim, você tem as toxinas e as toxinas atrapalham todo o funcionamento do seu corpo. Renato, como que eu sei que eu tenho toxinas? Você tem dor de cabeça? Você tem toxina. Você tem refluxo? Você tem toxina. Seu cabelo está caindo? O que tem a ver, Renato? Meu cabelo cair com as toxinas. Quando o seu corpo está sujo, ele precisa de gastar vitaminas, gastar nutrientes para ativar a limpeza do seu corpo. Ela precisa de energia para ativar a limpeza. E vai pegando nutriente. E como você é desnutrido, não tem nutrientes específicos, o seu corpo começa a pegar nutriente do seu cabelo para limpar seu corpo. Então, muitas pessoas têm o que? Queda de cabelo, ponta dupla, o cabelo começa a ficar feio, começa a ficar sem vida. Você vai lá, gasta rio de dinheiro com hidratação, com não sei o que no cabelo, sendo que o problema seu é de dentro para fora. Então, até que você faz um negócio no cabelo, fica bonitinho, depois acabou a graça, né? Exatamente, enquanto seu corpo estiver sujo, não adianta. Então, hoje, esse chá pela manhã, ele não vai só no limão, tá? Mas existe uma técnica nesse chá de usar o limão. Você vai ver que eu já fervi aqui, ó. E já tem um limão aqui dentro que eu vou ensinar para vocês. E aí, peraí, peraí, só um pouquinho, eu tenho um recado importante para você. Esse vídeo, ele vai transformar a sua vida. Eu tenho certeza, aliás, eu te desafio, esse vídeo que você está assistindo vai transformar a sua vida. Eu te garanto isso. Você pode escrever o dia, esse momento agora. Pode escrever aí, que esse vídeo vai transformar a sua vida. Eu quero te pedir uma coisa. Eu quero que você ajude a gente a transformar outras vidas. Eu quero que você ajude a gente a levar a saúde para o Brasil e para o mundo. Renato, mas como que eu vou ajudar você a fazer isso? É muito simples. Você não vai gastar nada, você não vai ter trabalho nenhum. Você só vai apertar esse like aqui. Você só vai apertar ativar as notificações para você ficar sabendo quando chegar vídeo novo nosso. E você vai compartilhar esse vídeo. Compartilhar nos grupos de WhatsApp. Compartilhar com pessoas que você gosta. Com pessoas que você não gosta. Porque você é uma pessoa que vai fazer o bem. Eu tenho certeza disso. Então, compartilha esse vídeo aqui, ó. Ative as notificações. E deixa o seu like aqui. Que eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas a transformarem as vidas. É só isso que você vai fazer. Deixa o like, ativa as notificações e compartilha esse vídeo. Agora, o mais importante que eu gosto de fazer aqui é ler seu comentário. Eu gosto de saber o que você está achando. O que você precisa que eu leio e gravo vídeos específicos. Então, eu queria que você também deixasse o seu comentário aqui. Que para mim, ele é muito importante. E a gente tenta responder aí o máximo de comentários possível. Não é todo mundo que é muito comentário. Mas quem sabe, aí você não vai ser aquele comentário que a gente vai conseguir responder. Então, deixe o seu comentário. Deixe o seu resultado. Muitas pessoas podem ser transformadas quando ler o que aconteceu na sua vida. Então, esse canal aqui é um canal para a gente levar saúde para muitas pessoas. Então, deixe o seu comentário aqui. Deixe o seu like. Ative as notificações. E compartilhe esse vídeo. Bora lá continuar assistindo o vídeo que vai transformar a sua vida. Mas eu tenho que usar esse limão por causa da ativação das enzimas do meu estômago. Eu vou usar também o hibisco, tá? É o chá de hibisco que eu vou explicar para vocês. E nós vamos usar aqui o vinagre de maçã junto. O que vocês têm que entender? A limpeza do corpo é um princípio. É por aí que começa a coisa. Você não consegue arrumar nada. Você não consegue organizar nada. Você não consegue fazer nada, ser gostoso, nada ser legal. Se aquilo estiver sujo, nada vai funcionar bem. E você também não é diferente. Por isso aqui nós temos a limpeza. Mas além da limpeza, o que eu tenho aqui? Regulação da pressão arterial. Regulação do açúcar no meu sangue. Regular o açúcar no meu sangue. Nutrir a minha célula. Aqui tem todo um conjunto de coisas que eu faço pela manhã. Que eu vou fazer na manhã de hoje. Cada dia eu faço uma coisa. Ou durante cinco dias eu sigo o mesmo chá. E eu vou colocar para vocês aqui no YouTube todos os dias o que eu faço pela manhã. Tá certo? Então me acompanha aqui, tá? E no final desse vídeo, que eu vou mostrar para vocês uma bebida que eu também vou tomar junto com esse chá. Que acelera o seu metabolismo. Que aumenta a sua energia. Que controla o seu apetite. Melhora a tua saúde cardíaca, tá? Essa bebida está aqui, ó. Eu vou preparar ela também no final desse vídeo com o chá. Então vamos lá. Você que está chegando aqui pela primeira vez no meu canal, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Eu sou o Dr. Renato Silveira. Sou mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico na Espanha. E sou especialista em nutriendocrinologia. Além de ser farmacêutico. Minha grande paixão aí é a medicina naturalista. E o Renatão, ele tem uma coisa assim. Ele é muito natural. Então, vocês sabem que tem muito vídeo meu que não tem edição. Que é feito na hora igual a esse vídeo. Eu estou fazendo agora para você. Agora, agora mesmo, vai ser edição. Porque o importante é você não ficar sem vídeo. E eu não gosto dessa coisa. Só escolhe 50 temas. Faz uma vez e solta lá. Não, eu gosto hoje. O que eu estou fazendo hoje? Hoje eu estou fazendo esse chá. Então, eu quero compartilhar com você esse chá de verdade. Eu não quero separar um dia para gravar 50 chás que eu faço aqui. Para você saber. Não, hoje, hoje, hoje. Você está entendendo hoje? Eu estou fazendo hoje esse chá. Então, eu quero que você realmente participe da minha vida. E que seja algo verdadeiro. Não adianta eu pegar um texto e ler aqui. Eu estou falando o que eu sou. Então, você vai ver o que é que eu erro. Você vai ver o que eu bagunço. Aí, eu mesmo conserto. Você vai ver a minha cara de sono. Você vai ver que eu sou gado também. Então, eu trago. Mas, eu falo, gente. É um gado bonitinho. Então, fica aqui comigo que está o final. Até o final. Que você vai gostar muito dessa receita. Deixe seu like. Seu like para mim aqui é muito importante. É muito importante que esse vídeo vai chegar a outras pessoas. A gente vai levar a saúde a muitas pessoas. Ative as notificações para você ficar sabendo quando chegar o vídeo meu. E compartilhe esse vídeo. Se esse canal não tiver compartilhamento, não tem o porquê estar aqui. Se esse vídeo não salvar vidas. Se esse vídeo não resgatar pessoas que estão lutando contra a obesidade. Contra diabetes. Contra pressão alta. Contra gordura. Se esse vídeo não chegar para quem realmente precisa. Não tem o porquê estar aqui. Então, compartilhe esse vídeo. Que você pode salvar várias vidas. E o mais importante. Que eu mais gosto. É quando você deixe seu comentário aqui. Quando você me fala de onde você está falando. De onde você é. E quando você me fala o que você quer que eu fale aqui. Que aí eu consigo ajudar melhor você. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa aqui que eu já falei. É do limão. Renato, como que o limão faz isso tudo? Os óleos essenciais do limão. Faz isso tudo. E o limão tem uma substância. Tem várias, né? Mas tem uma substância que chama-se esperidina. Você vai ouvir muito isso aqui. Ela te ajuda na circulação. Quem tem inchaço nos pés. Inchaço nas pernas. Vai melhorar muito se fizer uso do limão. Além de tudo. A vitamina C do limão. É ligada no ácido dele. Consegue fazer com que seu corpo absorva melhor. E quando eu absorvo essa vitamina C do limão. Eu consigo ter uma produção de colágeno muito melhor. Então, o limão além de tudo. Ele vai melhorar a produção de colágeno. E outra técnica que eu faço aqui. É de ferver esse limão. Eu fervo esse limão por 5 minutos. Olha, ele ferveu aqui. Vou soltar um pouquinho dessa água para você ver. Ele ferveu aqui por 5 minutos. Ele até perdeu um pouco. Vai ter de verdinho. Para que eu faço isso? Para que os óleos essenciais do limão soltem nessa quantidade de água. Aqui pode ser uns 200 ml de água. E eu tenha bastante nutriente do limão. Mas, para liberar, não adianta eu apenas ligar o fogo. Eu preciso de ferver essa água. Outro detalhe, eu vou falar já já. A importância do jejum. Você tomar isso aqui de jejum. Então, aqui eu fervi durante 5 minutos. Aqui, você pode fazer. Eu tenho um chá verde. Eu joguei um pouquinho de chá verde aqui. É um chá verde bem soludo. Eu vou jogar aproximadamente aqui 100 ml de água. O chá verde tem uma substância que chama epigalocatequina. As epigalocatequinas do chá verde aceleram o seu metabolismo. Potencializam sua queima de gordura. E muita gente fala. Renato, me falaram que o chá verde sobe a pressão. Olha, a gente sabe que toda planta, todo chá, pode dar algum tipo de efeito colateral em determinadas pessoas. Porém, a gente sempre olha as evidências científicas. E estudos científicos, que tem vários estudos, tá? Mostraram, na verdade, que os grupos que fizeram o uso de chá verde, eles abaixaram a pressão arterial. Por quê? Melhorou a saúde cardiovascular. O que acontece com algumas pessoas? Algumas pessoas estão tão cheias de toxina, estão tão assim, inflamadas, que quando tomam um chá verde, por exemplo, que ele vai dar aquele tipo de ação diurética, aquele tipo de ação que limpa o seu corpo, a sua pressão descontrola por esse motivo. A toxina que estava quietinha começa a sair. Mas depois de alguns 5 dias, 6 dias, esses pacientes relataram melhor. Relataram o que a pressão normalizou. Então, eu gosto do chá verde. Os estudos do chá verde, assim, são estudos fantásticos, tá? Então, eu coloco mais ou menos, assim, duas colheres de chá verde aqui, tá bom? Detalhe, depois que eu fervo, eu espero 10 minutos aproximadamente aí, de 5 a 10 minutos, até com que esse limão fervido solte todas as substâncias. Gente, quero falar sobre o vinagre, tá? O vinagre é uma coisa que no início você pode ter um pouco de dificuldade, mas depois eu duvido que você vai ter. Você acostuma com o gosto dele, você acostuma com o sabor. Deixa eu abrir aqui. Alvila, isso é um perigo, né? Não acontece tudo. O vinagre, eu gosto muito dele, porque ele regula o açúcar no meu santo. Renato, eu não tenho diabetes. Você não está entendendo o que você... Não é? A questão não é essa. Renato, se eu não tenho diabetes, o problema é... Não, aqui fica ruim. Assoma. O problema não é esse. O problema é o seguinte. O açúcar no sangue é algo que, às vezes, você não é diagnosticado de diabetes. Mas, às vezes, a sua insulina fica um pouquinho maior. A sua glicemia fica um pouquinho maior. O que acontece nesse caso? Quando a sua glicemia está um pouquinho maior, quando a sua insulina está um pouquinho maior, sabe o que acontece? Você tem uma probabilidade de desenvolver inflamação no seu corpo. Quando o seu corpo fica desse jeito, o que acontece? Ele começa a ter gordura visceral. Gordura no fígado. Gordura ali no meio do seu intestino. E essa gordura inflama até o seu sistema nervoso. Começa a te dar depressão. Começa a te dar transtorno de ansiedade. E começa a preparar o seu corpo para desenvolver doenças. Então, nem sempre você tem que pensar no açúcar no sangue só por ser diabético. Então, o vinagre de maçã, eu controlo isso. E quando eu controlo o açúcar no meu sangue, eu transformo o meu corpo de guardar gordura para gastar gordura. Então, eu coloco sempre assim, uma colher de sopa de vinagre de maçã no meu chá. Sempre eu vou pôr. Sempre, 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 sempre. Eu vou colocar uma colher de sopa no vinagre de maçã. Vinagre de maçã faz emagrecer, Renato? Não. Mas o que acontece? Se eu me alimento, se eu sigo algum plano de emagrecimento durante 20 dias sem vinagre de maçã, vamos supor que eu vou perder 5 quilos. Se eu tomar o vinagre de maçã, você pode ter certeza que eu vou perder 6 quilos e meio. Por quê? Ele consegue manter o açúcar no meu sangue mais baixo. Então, eu não deixo de tomar o vinagre de maçã de jeito nenhum. Regula a pressão. É fantástico, gente. Não deixe de usar o vinagre de maçã. Renato, eu tenho dor no estômago. Renato, eu sofro de azia. Renato, eu sofro de gastrite. Pelo contrário, o vinagre vai ajudar. Mas se eu tomei, doeu. Sim, doeu porque você não tem ácido. Então, o vinagre está ajudando o teu ácido a voltar. Mas como você não tem nada desse ácido, seu estômago está machucado. Ele tem um machucadinho ali. E quando o vinagre passa, é como se fosse aquele metrolate. Você lembra que você passava por lá e saia gritando? É a mesma coisa do vinagre. Quando ele passa ali, você vai sentir um pouco por causa disso, tá? Então, depois que a válvula do seu estômago fechar, você não vai sentir mais. Aqui o meu chá está pronto. Eu coloquei o chá de... Eu coloquei o chá de... Hibisco aqui, que tem as antocianinas. As antocianinas do hibisco é fantástico. Tem gente que fala, Hibisco sobe na pressão. Hibisco sobe na pressão. Hibisco subir a pressão é quando o teu corpo está inflamado. Se o teu corpo tem um tipo de inflamação, o hibisco pode subir no primeiro momento, tá? Você está mandando eu tomar hibisco? Então, não. Procure sempre o seu médico. Converse-se com ele, tá? Sinta-se seguro. Eu estou falando que as evidências... A maioria dos estudos mostram que, na verdade, o hibisco, ele reduz a pressão arterial. Então, o hibisco, ele vai, na verdade, ajudar a sua pressão. Mas todo fitoterápico pode ter alguma reação diferente. Então, procure sempre aí as evidências e alguma ajuda médica, tá? Porém, eu venho aqui para te passar só que as evidências científicas falam. E uma coisa que eu vou ser claro aqui. Tem muitas pessoas que falam Ah, eu tomei chá, me fez mal. Ah, eu tomei chá, me fez mal. Mas você comeu um quilo de açúcar em um mês, e aí? Você comeu um quilo de farinha, e aí? Você está 40 quilos acima do seu peso. Você construiu uma alimentação errada. Você toma refrigerante. Você não come comida de verdade. O chá é o culpado, mas não é de jeito nenhum. Você vai me perdoar, mas não é. O culpado são os seus hábitos que atrapalharam, que acabaram com o seu corpo. E aí, hoje, quando você toma alguma coisa que vai limpar seu corpo, você vai sentir um desconforto. Então, o que é que eu deixo para você aqui? Que isso eu tenho certeza absoluta. Para de comer porcaria, e comece a cuidar do seu corpo. Você vai ver a diferença na sua mente, na sua alma, no seu coração, na sua saúde, na sua autoestima, no seu corpo. Porque eu falo isso que eu já pesei 120 quilos, diabético, depressivo. Gente, o que eu já sofri, vocês não têm ideia. Foi muito sofrimento. Hoje, eu não troco a minha vida por nada. Ah, mas você não tem vontade? Tenho. Mas, de vez em quando, você sai? Raramente. Rara, porque olha que é tão gostoso você acordar, você sentir ânimo, você sentir disposição, você sentir vontade de viver. E eu sei que quando você está mal, sua saúde não está boa, você não tem vontade de viver, você não tem vontade de fazer as coisas. A única coisa que te dá alegria é comer. E dura cinco minutos. Então, é muito triste. É muito triste. Saia dessa vida que você vai ver ela mudar completamente. Agora, vamos fazer aqui o quê? O meu café, que é aquela bebida que eu falei que vai ajudar você a queimar a gordura da sua barriga, a aumentar seu ânimo, a sua disposição. O que é que eu coloco aqui? Uma colherzinha de café de óleo de coco. Por que eu estou pondo óleo de coco? Porque eu tenho triglicerídeos de cadeia média e eu preciso dele para gerar energia. O que eu vou fazer agora? Eu estou de jejum de 14 horas. Vou tomar esse chá aqui. Eu só estou esperando dissolver as substâncias. E eu vou fazer uma caminhada de 40 minutos em jejum. Por quê? Quando eu fizer essa caminhada em jejum, o meu corpo vai estar estimulado com esse chá. Além disso, eu estou colocando triglicerídeos de cadeia média e nada de carboidrato, nem de proteína. Então, o que é que vai acontecer? Meu corpo vai precisar de energia para quem mais sobe o coco aqui e para fazer exercício. De onde ele vai pegar? Esse triglicerídeo de cadeia média como se fosse um sinalizador para ele. Pega da sua gordura. E aí, meu corpo agora vai começar a pegar gordura da minha barriga para fazer esse processo metabólico. Então, olha que inteligência que o nosso corpo tem. Então, você tem que saber a forma de usar. Vou fazer aqui para... Café, ó. Está vendo? Café fresato. Melhor café que existe no Brasil. Amo esse café. Está aí, ó. Agora eu vou deixar dissolver aqui esse olhinho de coco. Pessoal, é todo dia isso aí, viu? A vida é saudável. Isso que eu estou fazendo. Ó, vídeo totalmente, nada de edição. Então, o que eu sei? Eu estou falando aqui é o meu jeito mesmo. Porque é muito fácil você pegar um texto, tá? Cheio lá de bioquímica e ficar explicando tudo para você e lendo, né? Eu leio. Aí, depois que eu leio, eu vou lá e corto o vídeo para ficar as partes certinho. Aí é muito fácil, tá? Agora, você abrir sua vida mesmo. Do jeito que você é. Falar do jeito que você sabe. Arriscar aí. Aí é mais difícil, ó. Viu? Cafézinho está aqui. Fechou? Agora eu vou beber meu chá. Vocês querem tomar o chá junto comigo? É ruim pra caramba? Não. Não é ruim, tá? Não é maravilhoso, mas é um sabor que a gente adapta, tá? É um sabor que a gente, assim... Já acostuma muito. Opa! Esqueci de espremer o limão, gente. Já saiu do vídeo e perdeu, ó. Agora eu não vou nem pegar o espremedor aqui que não vai dar para segurar, ó. Ele espreme. Você pode pôr o meio, tá? Porque ele já está cheio do doutor limão ali que você ferveu. Eu gosto de colocar mais, tá? Doutor, mas meu estômago vai doer, doutor. Vai doer porque eu expliquei do metiolate. Lembra do metiolate? É aquilo lá. Vai doer porque teu ácido está ruim demais. E só que o limão vai melhorar o seu estômago, vai corrigir seu ácido, tá? Aqui eu pego meu chazinho, ó. Vou sentar aqui um pouquinho com vocês. Outra coisa que eu gosto de fazer é o jejum. O jejum intermitente, ele é muito importante porque ele limpa meu corpo. Ele faz a limpeza do meu fígado. A partir... Ah, Renato, o jejum limpa o fígado? Limpa. A partir de oito horas de jejum, seu corpo começa a tirar o açúcar do seu fígado. Pessoas que têm gordura no fígado, elas comem muito carboidrato refinado, muito açúcar. Às vezes elas pensam que é gordura, mas não é. Na verdade, é muito açúcar e elas não têm o período de jejum. Porque a partir de oito horas de jejum, seu corpo começa a metabolizar o açúcar do fígado, tá? Então, se você fizer um jejum de 15 horas, 14 horas, você não vai ter gordura no fígado. Não tem jeito. A não ser que você come muito carboidrato e muito açúcar. Mas mesmo assim, já vai diminuir pelo período de jejum intermitente. Sabe por que você engorda tudo de novo depois que você termina uma dieta? Aliás, sabe por que você não consegue terminar uma dieta? Sabe por que você faz um período de uma dieta e depois não consegue fazer mais? Outra coisa eu quero ver se você sabe. Sabe por que você não tem mais disposição para fazer atividade física? Você sabe por que você não tem mais ânimo? Sabe por que quando você emagrece, parece que você perde mais massa magra do que gordura? Você não perde gordura de jeito nenhum? Aí, exatamente, né? Por isso que você ganha peso tudo de novo. Por isso que você enche o saco de fazer exercício. E por isso que você enche o saco de fazer dieta. É ou não é isso que acontece com você? Eu sei exatamente o que você sente. Esse sentimento de frustração que vem. Esse sentimento de desânimo. Só que eu já consegui ajudar milhares de alunas. Eu já consegui resgatar milhares de vidas que estavam assim como você. Porque achavam que não tinha jeito mais e se sentiam cansadas, desanimadas, desestimuladas, sem energia para tentar viver essa mudança. Sabe por que você sente isso? É porque as toxinas estão na sua reserva de gordura. Sabe essa gordurinha que você tem aí na barriga, no braço, nas pernas? Pois é, elas estão cheias de toxinas. E essas toxinas causam um processo que a gente chama de inflamação. E esse processo de inflamação no teu sistema fisiológico reduz a sua produção de hormônio. E reduz aqueles hormônios que queimariam a sua gordura. Não só queimariam a sua gordura, como te ajudariam a formar mais massa magra. E aí você começa a ter dificuldade de formar massa magra. E com esses hormônios baixos, você começa a ter todo o seu sistema de hormônio desregulado. Como, por exemplo, a sua tireoide. Como, por exemplo, você pode até vir, assim, a passar por um cisto, por um tipo de mioma, por algum tipo de câncer. Porque os seus hormônios começam a cair muito devido a essas toxinas, devido a todo esse processo inflamatório do seu corpo. Mas tem uma forma natural de você retirar essas toxinas do seu corpo. De você fazer essas toxinas saírem do seu corpo. Quando essas toxinas saírem do seu corpo, seu nível de progesterona sobe, seu nível de testosterona sobe, seu nível de ideia sobe. O que acontece quando seus hormônios começam a subir desse jeito? Você começa a viver de novo. Você começa a sentir ânimo. Você começa a sentir disposição. Você começa a ter novamente aquele brilho que você perdeu um dia. Sabe aquele brilho que você tinha, que você perdeu? Você vai começar a ter ele de novo quando seus hormônios voltarem. E tem uma prática milenar que eu faço todos os dias da minha vida. Eu, minha família e as minhas alunas também. Eu ensino isso. Isso aqui é o que transforma a vida e o metabolismo de qualquer pessoa. E não demora não, viu? Coisa de cinco dias, seis dias, você já vai ver uma diferença que você vai ficar assustado. Inclusive, eu te desafio a ver essa diferença. É um método que chama jejum termogênico. O jejum termogênico já transformou milhares de vidas. E o que eu fiz? Eu deixei esse método gravado, formatado pra você resgatar de novo os seus hormônios. É um método prático, rápido e fácil que qualquer pessoa pode fazer. Quem tem diabetes, quem tem problemas na tireoide, quem não tem a tireoide mais, quem tá com a pressão lá no alto, quem já teve um infarto, que é um método que todo mundo precisa de praticar e vai ajudar muito a sua vida. Nesse método de jejum, eu coloquei lá quatro mentorias. Um protocolo de quatro semanas pra você fazer. Então, você vai saber o tipo de jejum termogênico, que é o jejum que tira essas toxinas da sua gordura e acelera o seu metabolismo. E você também vai ter lá quatro semanas de protocolo. Renato, o que eu vou comer? Renato, o que eu vou beber? Renato, eu preciso desintoxicar meu corpo. Renato, meu metabolismo tá muito lento. Exatamente. Eu vou te ensinar quatro semanas como você vai fazer o passo a passo. Primeira semana, você vai parar de comer carne, fazer um monte de coisa que a gente te fala lá pra você regular o seu intestino. Segunda semana, você vai tirar toxinas do seu corpo, pra sua tireoide, pra sua progesterona, pra sua testosterona melhorar. Aqui, você já vai sentir um ânimo, uma disposição. Seu cérebro já vai funcionar mais. Na terceira semana, você vai começar a mobilizar gordura sem sofrimento, sem perder peso e ficar assim, abatida. Renato, eu não preciso perder peso. Eu preciso ganhar massa magra. É exatamente isso que vai acontecer. Você vai queimar reserva de gordura, se você tiver, e você vai formar massa magra. Se você não tem reserva de gordura, você vai só formar massa magra. Eu pratico esse jejum termogênico todos os dias. Então, eu tô te dando essa grande oportunidade, hoje, agora, tá? São poucas vagas pra você aprender o método que vai acabar de vez com esse efeito sanfona, com esse efeito de emagrece, engorda. Que vai regular os seus hormônios, que vai deixar a sua menopausa mais leve, que vai deixar seus problemas hormonais de lado, pra que você consiga assumir de novo o controle da sua vida. Renato, é muito caro? É muito barato. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso maravilhoso. Você entendeu o que eu falei? Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas eu quero falar uma coisa. O preço não vai durar muito tempo. Eu tô fazendo isso aqui, porque eu quero que todos os meus seguidores aqui tenham essa experiência de transformação de vida. Você que já fez, você que tá fazendo, você que tá tendo resultado, deixe seu comentário aqui, que ele vai ser muito importante para nós. Aproveita, que nesse preço não vai durar muito tempo. Corre lá. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.